Agora é o Bahia, e essa projeção para o jogo contra o Bahia, Galante? Eu acho que é plausível falar para o torcedor primeiro, né? O Atlético está num momento que ele tem que se preocupar com ele. Não tem que se preocupar com o Flamengo, o torcedor do Atlético não tem que se preocupar com o Flamengo, tem que se preocupar em apoiar o Atlético. O Atlético hoje é líder e com uma rodada a menos, tem que lembrar, tem um jogo a menos. E se a gente for olhar o desempenho do Atlético nesses últimos jogos, Fortaleza, até propriamente contra o Fluminense, o Atlético não tinha três jogadores que hoje fazem parte da espinha dorsal do time do Atlético, importantíssimos. O Alonso, que além de tudo dá um apoio para a saída de bola, muito importante para o Atlético. O Franco, que vem crescendo muito no meio de campo. E o Savarino também, que está numa ascendência muito grande. E a gente percebe que cada dia que passa o São Paulo tem mais razão quando cobra reforços. O Atlético ainda não tem, ele tem um time titular, mas um elenco para poder, como a gente viu, na ausência de alguns jogadores, colocar outros jogadores que entram no mesmo nível dos que saíram, a gente não tem visto isso acontecer. Então isso pesou para o Atlético. Agora, vem o time do Bahia, o Atlético, eu acho que com essa situação do empate do Flamengo, aumenta um pouco mais ali essa responsabilidade do Atlético buscar um resultado contra o Bahia. O São Paulo, ele fica mordido depois do empate contra o Fluminense. A cobrança é muito maior, a gente sabe que ele se cobra mais até do que o próprio torcedor em cima dele. Então eu vejo o Atlético com mais corpo para pegar o Bahia, inclusive depois desse resultado, porque eu acho que a cobrança interna é maior do que se tivesse vencido o Fluminense. Então vejo um Atlético com mais sede para esse jogo contra o Bahia e mais encorpado. Nós falamos aqui, você falou da escalação, eu acho que não vai fugir disso. Todo mundo já tem agora uma ideia de uma escalação base do Atlético. essas mudanças que o São Paulo estava fazendo, eu acho que agora a gente não tem mais o porquê imaginar que ele vai fazer a mudança. A mudança vai ser a entrada desses três jogadores de volta e um time bem montadinho, voltando até aquela intensidade que a gente não viu nos últimos jogos. Agora, claro que vai enfrentar uma defesa bem montada pelo Mano, que é o que ele mais sabe fazer, e aí a gente vai ter que confiar na jogada individual de alguns jogadores, do Savarino, do Keno, do próprio Natan, que passou desapercebido nos últimos jogos. Mas eu acho que esse conjunto, com esse time montado, tem tudo para conseguir uma boa vitória. Não vou dizer que vai ser fácil e nem vai ser uma vitória estrondosa, mas se for 1x0, já está de bom tamanho para se manter na liderança.